Oi gente, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal do YouTube, onde você sabe e aprende mil dicas de como você se vestir bem todo dia e expandir o seu guarda-roupa. Se você ainda não se inscreveu, clica no sininho e se inscreve e deixa o alerta ligado para você poder receber todas as notificações de quando eu postar um vídeo novo aqui. Agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre estampa. Estampa é uma coisa que muita gente adora, mas muita gente tem dúvida também sobre como usar, se a estampa está adequada para a pele dela ou não e se a estampa é a melhor opção para você ter no armário como peça eterna. Então vamos começar falando de contraste. Na verdade, para você saber a melhor estampa para você, você tem que saber qual é o seu contraste pessoal. E o que é contraste pessoal? É você saber a diferença entre o tom da sua pele com o tom dos seus cabelos, na sobrancelha e no cabelo. Porque se você tiver um médio contraste, ou seja, uma certa diferença, eu tenho alto contraste, médio para alto, mas se você tiver uma certa diferença e você usar uma estampa muito sem contraste, com pouca diferença de cores entre elas, provavelmente a estampa vai sumir em você, vai ficar menos do que você. Ou mesmo acontece ao contrário, se você de repente é aquela pessoa toda clarinha, toda branquinha, que tem pouco contraste com cabelo claro, sobrancelha clara, pele clara e você botar uma estampa de alto contraste, por exemplo, um preto com branco, com certeza a estampa vai chegar antes do que você. E a ideia aqui é sempre a gente manter a harmonia, então por isso a gente precisa ter sempre a cor, a estampa e toda a sua vestimenta adequada a quem você é, de forma harmônica, sem nem chamar mais atenção do que você, nem chamar menos atenção do que você. Uma outra coisa super importante sobre a estampa é que a estampa, muita gente às vezes tem muita estampa no armário e infelizmente a estampa não é a peça mais versátil do mundo. Por quê? Porque a estampa, ela às vezes nos limita, além dela cansar, você usar várias vezes, ela cansa para as pessoas que convivem com você como cansa para você em frente do espelho. Então, ela não é uma peça ideal, especialmente se você quer ter versatilidade no seu guarda-roupa e usar mais e melhor o que você já tem. Além disso, a estampa, ela te deixa num limiar com brega muito facilmente, especialmente se ela estiver impressa em tecidos mais sintéticos, não tão nobres, como uma jersey, uma malha. Eles acabam denigrindo ainda mais a imagem da estampa. A impressão não fica tão bacana. E aí, ter estampa no guarda-roupa é uma decisão só sua. Mas você precisa pensar que ter estampa no guarda-roupa, você precisa ter um equilíbrio das peças estampadas com as peças lisas. Por que, Vanessa, que você precisa ter esse equilíbrio? Porque, simplesmente, se você não tiver esse equilíbrio, você vai acabar se limitando ao uso das suas estampas, usar menos o que você tem e não conseguir fazer tantas combinações como você gostaria. É claro que você também tem que saber que peças lisas são essas que você tem que ter para combinar com as estampas. Então, olha só, se uma estampa como essa que eu estou mostrando aí, ela tem essas cores, todas essas cores vão combinar com uma blusa lisa. Então, você tem que ter blusas lisas que coordenem, por exemplo, com essa saia estampada. Nessa saia estampada que eu estou mostrando, que ela é amarela, ela tem azul, ela tem rosa, ela tem vermelho, ela tem verde. Ou seja, você pode combiná-la com essas quatro peças, se essas quatro peças forem lisas. Mas, Vanessa, não posso combinar estampa com estampa? Pode, mas não é todo mundo que gosta nem que consegue. E isso é um assunto para um próximo vídeo. Uma outra coisa que eu acho que é definitivamente crucial para quem tem muita estampa é sempre ter aquela sensação de Ah, eu não tenho o que vestir. E isso é um fato. Quem tem muita estampa sente essa sensação. Pelo que eu já falei, porque cansa, a estampa cansa. Quando você usa ela repetidamente, você não aguenta mais e aí você sempre tem a sensação de que precisa de uma peça nova. Uma outra coisa, você não consegue combinar muito estampas, como eu já tinha falado. E aí, o que acontece? Você acaba comprando muito vestido estampado. E aí, o seu único look é vestido estampado. Você não quer variar isso? Para variar, a gente precisa mesclar com peças lisas. Só peças estampadas no guarda-roupa não vai te dar essa versatilidade. Além do que, vai te deixar com aquela coisa que você fica... Preciso comprar uma roupa nova, preciso comprar uma roupa nova, preciso comprar uma roupa nova. Porque você sempre tem a sensação de que você não tem o que vestir na hora que você olha para o guarda-roupa e fala Ai, de novo essa estampa, ai, de novo essa blusa estampada, de novo essa blusa florida ou essa listrada. Enfim, saiba fazer esse equilíbrio entre a quantidade de peças estampadas com a quantidade de peças lisas dentro de um guarda-roupa. E a minha dica também é a seguinte, prefira peças estampadas sempre para baixo. É muito mais fácil de você combinar e ter camisetas básicas, camisetas lisas, blusas lisas para combinar e conseguir expandir mais o seu guarda-roupa e usar mais e melhor o que você tem. Pessoas que gostam muito de estampa, já falei, compram demais, acabam comprando errado e têm uma dificuldade enorme de sair da zona de conforto da compra da estampa. Então, o que eu vou te dar de dica? Se você entrou no seu guarda-roupa e detectou que tem muita estampa, para e pensa. Vanessa, anota quais cores lisas coordenam com as estampas que você tem e veja o que está faltando no seu guarda-roupa para fazer essa coordenação. E tenta evitar de comprar novas estampas até que você tenha esse equilíbrio. Mas Vanessa, você não usa estampa? Claro que eu uso, mas eu prefiro, como falei para vocês, usar na parte de baixo, apesar de poucas. E eu confesso que eu gosto de ter estampas mais clássicas e mais atemporais, como um xadrez, um vichy, um poá. Essas estampas, elas te dão uma atemporalidade maior nas peças e você consegue combiná-las mais facilmente. Especialmente por elas serem clássicas. Você pode colocar, como o look que está na tela, tudo mais neutro por baixo, com um super blazer xadrez por cima. Fica super descolado, moderno e, ao mesmo tempo, são peças que você não vai perder jamais de dentro do seu guarda-roupa. E uma pergunta que sempre me fazem. Vanessa, como é que eu faço para descobrir a melhor estampa para mim? Estampa grande? Estampa pequena? Bom, a melhor estampa para você é a estampa que está harmônica com o seu tamanho, harmônica com o tom da sua pele. E aí você precisa fazer a coloração pessoal para você descobrir como é que são as cores que harmonizam com a sua pele. E com isso saber quais as melhores estampas e ter cuidado com o tamanho da estampa. Uma estampa grande, numa mulher que está acima do peso ou que é mais cheinha, vai deixar ela com a impressão de mais volumosa. Eu acho que não é isso que você quer. Mas, ao mesmo tempo, se você é grande e usar estampa muito miúda, essa estampa vai parecer menor ainda. Então, por isso que eu falo que a estampa tem que estar num tamanho mediano. E aí a dica é, para quem quer se afinar, alongar a silhueta, prefira estampas com fundos mais escuros ou mais neutros. Isso vai te ajudar mais. E se você é baixinha e usar uma estampa grande, pode ter certeza que você vai ficar ainda mais baixa. Por isso que eu também não aconselho. Então, se você é baixinha e quer usar estampa, tenha uma estampa de média a pequena, para estar mais adequada com a sua altura. Bom, gente, sobre estampa, eu acho que o que eu tinha para falar de imediato, eu estou falando. E estou dizendo para vocês, tenha estampa no seu guarda-roupa com parcimônia. Mas tenha equilíbrio na quantidade de estampados que você tem no guarda-roupa para a quantidade de peças lisas. Quanto mais peças lisas você tiver, mais combinações você vai fazer no seu guarda-roupa. E com isso, maior expansão ele vai ter. Então, me conta aqui embaixo, você sabe qual é a melhor estampa para o seu tom de pele? Se não sabe, clica nesse link, que eu te explico direitinho como fazer a sua coloração pessoal online. E você, com certeza, vai tirar, inclusive, as suas dúvidas de cor de cabelo, de cor de estampa e de cor de maquiagem. Um beijo e até o próximo vídeo. Travação, prepara, e vamos lá. Bom, vamos lá.